Fala aí pessoal, de boa? O vídeo de hoje será 5 raids no mapa hospital. O objetivo era encontrar itens médicos, como bolsa de solução salina, bolsa de sangue, vitaminas, sedativos e o tão importante energético. Esse item é essencial para o mapa PVP. Esses foram os itens que utilizei durante as raids. Tendo em mente que o objetivo era ganhar tempo e farmar itens de forma mais rápida, sempre entrei no mapa e corri em direção ao centro procurando a estrutura do hospital. Lá é onde tem a maior chance de ter o espalho do baú, contendo os itens que estava procurando. Tanto ele pode ter a chance de dropar dentro do baú como no chão do hospital. Não esqueça de confirmar a sua inscrição aqui no canal, isso ajuda muito e apoia a produção de conteúdo. Deixe aqui nos comentários pontos positivos e negativos sobre o conteúdo do vídeo, ou até mesmo sugestões para os próximos vídeos. Valeu pessoal, tamo junto! Tchau! 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 Ah! 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.